É isso que eu quero, que o povo se arme. Se ele tivesse armado, ia pra rua. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Ah, cara, quem fala de ele, eu sou coveiro, tá vendo? O Estado não tem como zelar de todo mundo, não. Antes de qualquer outra coisa, convocar o meu povo justamente para um grande mutirão cívico. Para um mutirão nacional contra a fome. Se ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Tchau. Tchau.